Star Fox foi de fato o primeiro jogo em 3D do Super Nintendo, utilizando polígonos e não só sprites. Esse game só foi possível graças a Nintendo se abrir para o ocidente, trazendo desenvolvedores ingleses. Não só para a programação do jogo em si, mas também para a criação do chip Super FX, o coprocessador que foi incorporado nesse cartucho aqui. Mas como isso aconteceu e como foi a criação desse chip? Só que mesmo com toda essa abertura por parte da Big N, você pode reparar que Star Fox tem a identidade Nintendo. E para isso, é claro, teve a participação de Shigeru Miyamoto. Vamos descobrir juntos como foi essa mistura e como Miyamoto conduziu esse projeto. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, sobre a criação e desenvolvimento de Star Fox, o primeiro jogo em 3D do Super Nintendo. E vai ser agora, então, bora! Como Star Fox chocou o mundo com gráficos 3D no Super Nintendo? Embora os videogames tivessem tido seu primeiro crescimento na década de 70, foi na década seguinte, nos anos 80, que a coisa explodiu. Tanto pela chegada de arcades memoráveis, como Pac-Man e Donkey Kong, quanto pela ascensão do mercado de consoles caseiros. No fim dessa corrida oitentista, e chegando na década de 90, esse mercado se preparava para uma nova corrida, com a chegada da quarta geração de consoles. O PC Engine começou a corrida em 1987, o Mega Drive seguiu em 1988, e a Nintendo finalmente lançaria o sucessor do seu estrondoso sucesso, o Nintendinho, em 1990 com o Super Nintendo. Nessa época a disputa de consoles não era somente em vendas, mas também por feitos tecnológicos. Toda empresa, produtora de videogames, gostava de declarar que foi a pioneira em alguma coisa, seja um acessório para um hardware, ou um novo hardware em si. Uma nova ideia, como foi por exemplo o Game Boy, o console portátil da Nintendo, ou simplesmente uma nova tecnologia para softwares, que nunca tinha sido vista antes. Ou seja, tecnologias que criassem jogos diferentes, únicos, e que servissem como trunfo para as empresas que estivessem por trás. Inclusive era comum termos jogos criados somente para o aproveitamento dessas tecnologias novas. Um exemplo vem da própria Nintendo, já mostrando uma de suas cartas, o Mode 7, tecnologia que permitia rotacionar o background e os cenários do jogo. E para mostrar essa tecnologia, eles fizeram o querido F-Zero. Com isso era como se a Nintendo chegasse dizendo, olha só o que o meu novo console consegue fazer. Existem vários exemplos de que as empresas estavam correndo contra o tempo, para conseguir executar primeiro um feito que as outras. Só que tinha um que ninguém conseguia realizar até aquele momento, os jogos em 3D. Os produtores da indústria de jogos, sabiam que uma hora, os jogos em 3D seriam predominantes. Mas a quarta geração tinha acabado de começar, e não dava para lançar um jogo em 3D, que fosse completo e bem desenvolvido. Pelo menos nesses hardware, certo? Errado! Uma empresa conseguiu fazer isso junto com a Nintendo, e lançaram um dos jogos mais impressionantes da quarta geração. Star Fox. Porém a história de desenvolvimento de Star Fox, não é só dele. É também a história de um dos trunfos da Nintendo, o coprocessador Super FX. E também da empresa responsável por ele, a Argonaut Games. Argonaut Games, voando antes de Star Fox. A empresa responsável pelo chip Super FX, que também foi responsável por Star Fox ser possível no Super Nintendo, é a Argonaut Games. Uma empresa britânica, fundada em 1982, que começou Argonaut Softwares. A primeira curiosidade sobre essa empresa, é que seu fundador, era na época um adolescente de 16 anos, Jeremy Jess Sam. Que realizava diversas tarefas com softwares, e sua especialidade eram sistemas de segurança. Mas Jess era um apaixonado, mas não era por games não, era por matemática. E tinha muito interesse na programação de objetos e cenários em 3D. Ele passou a se dedicar em encontrar uma forma de executar gráficos em 3D, usando matemática. Primeiro com o computador Sinclair QL. Depois com o Apple Mac. E por fim, com o lançamento do Atari ST. Já com alguma experiência, Jess passou a se dedicar a essa plataforma. E assim, Argonaut, viu seu primeiro jogo com gráficos 3D, usando imagens vetoriais. Starglider, de 1986. Isso muitos e muitos anos, antes de qualquer parceria com a Nintendo. O jogo não foi uma explosão, mas vendeu bem para o tamanho da empresa. E o dinheiro fez com que o crescimento da empresa se tornasse possível. Argonaut viu ali, que poderia se tornar uma empresa singular no mercado. Mas era preciso continuar avançando. O próximo passo de Jess, foi estudar a técnica 3D em plataformas Nintendo. Ele criou o protótipo não oficial de Starglider. E para o Nintendinho, você acredita? Chamando-o de Nesglider. Depois ele tentou fazer uma versão para Game Boy. Mas desenvolver para o portátil da Nintendo, de forma independente, foi mais problemático. Pois havia uma série de restrições a softwares não licenciados. Devido a toda a política da Nintendo que você bem conhece. Porém, esse obstáculo foi ultrapassado. Pois Jess conseguiu achar um jeito de hackear o Game Boy. Utilizando um capacitor e um resistor. E esse protótipo, posteriormente, ganharia vida. E fazendo história. Se tornando o primeiro jogo 3D de um portátil. Conhecido aqui no Japão como X. Com os dois trabalhos na mão, Jess foi até os Estados Unidos. Mostrar os protótipos e tentar publicá-los. Conseguindo um contato com Don James. Um executivo que trabalhava para a Nintendo da América. Um dos responsáveis pelo sucesso do Nintendinho nos Estados Unidos. Tanto que Pauline, lá de Donkey Kong. É uma homenagem a esposa de Don. Don se impressionou muito. Não só com os jogos. Mas com a habilidade do estúdio de hackear o Game Boy. Algo que era ilegal. Mas era tão incrível. Que preferiu enxergar neles um estúdio realmente talentoso. Buscando trabalhar com a Nintendo. E assim a jovem soft house inglesa. Que foi para os Estados Unidos com protótipos ilegais. Conseguiu uma reunião com a sede principal da Nintendo aqui no Japão. Mais um voo. Não em termos de viagem. Mas de alcance do seu trabalho. Chegando por aqui. As negociações ocorreram muito bem. Gerando um contrato de três jogos exclusivos. Porém não seriam para o NES. E sim para o novo console. Que a Big N em breve lançaria. O Super Nintendo. E claro. O primeiro desses jogos. Viria se tornar o nosso querido Star Fox. Mas havia um problema inicial. Combustível da nave. Nasce o Super FX. O hardware do Super Nintendo já estava definido. Por isso ao mostrar como ficou o Star Glider para o Super Nintendo. A Nintendo gostou. Mas disse que o primeiro problema. É que aquele port. Já era praticamente o máximo que o Super Nintendo aguentaria. Foi então que Jess Sam. E outro membro importante da Argonaut. Dylan Cutpert. Sugeriram que eles poderiam criar um coprocessador. Que aumentasse a velocidade do Super Nintendo. Na leitura de imagens vetoriais. Os chamados gráficos 3D. O estúdio não tinha até então. Nenhum trabalho como desenvolvedora de hardware. Mas a confiança da Nintendo neles. Era tão grande. Que eles concordaram. Afinal. O Super Nintendo ainda não tinha sido lançado nos Estados Unidos. E se eles conseguissem melhorar ainda mais o console. Era um ponto positivo. Em cima da concorrência. E olha. Esse sim da Nintendo. Não era só palavrinha não. Ele veio com investimento pesado no estúdio. Como conta o próprio Jess Sam. Abre aspas. Eu estava numa sala com minha Motosan. E outras pessoas da Nintendo. Mostrei a eles o protótipo de Star Fox que tínhamos. Inicialmente no NES. Codinome NES Glider. E poucas semanas depois. Num protótipo de Super Nintendo. Disse a eles que o jogo seria bom até onde dava. A não ser que nos deixassem desenvolver algum hardware. Para tornar o Super Nintendo melhor em 3D. Incrivelmente. Apesar de eu nunca ter feito qualquer hardware antes. Eles disseram sim. E deram muita grana para isso acontecer. Contratei um time de experts. Em designs de chips de Cambridge. Alguns haviam estado na Sinclair Research antes. E os engenheiros de games 3D. E tecnologia da Argonaut. Trabalharam juntos. Para criar o primeiro acelerador gráfico 3D. E um dos primeiros microprocessadores RISC. Como o hardware do Super Nintendo. Ainda não estava bem documentado. Fizemos engenharia reversa na máquina. E construímos nosso chip. Para trabalhar com ele. Em vez de dentro do Super Nintendo. Como planejado originalmente. Foi fora do Super Nintendo. Em um cartucho. Fecha aspas. Os desenvolvedores da Argonaut. Estavam conseguindo. Porém havia um problema. A ideia de lançar um hardware. Que aumente a potência do Super Nintendo. Faria com que o preço do console subisse. Os desenvolvedores então. Tiveram uma última etapa. Que era colocar essa tecnologia. Não nos consoles. Mas sim nos cartuchos dos jogos. E assim nasceu o Mario. Hã? O que é isso aí? Mario? Explica isso melhor. Calma, calma. Eu vou explicar. Argonauts. Deu o nome dessa tecnologia. De Mathematical, Argonaut, Rotation, End Input, Output. Que se pegar a primeira letra de cada palavra. Fica Mario. Mas é claro que a Nintendo não gostou do trocadilho não. Imagina aí se no cartucho de Star Fox. Viesse escrito. Usando a novíssima tecnologia Mario. Ia ficar bem estranho né? Então a Big N mudou o nome. E assim nascia o Super FX. Nome final do coprocessador. Acoplado nos cartuchos. Onde podemos ver a sigla FX. Nas capas dos jogos. E o resultado final impressionou até mesmo seus criadores. Abre aspas. Conseguimos processar objetos. Até 40 vezes mais rápidos. Que o hardware do Super Nintendo conseguia fazer sozinho. O que foi incrível. Em alguns aspectos. Como matemática 3D. Ele era até 100 vezes mais rápido. O Super FX não foi só capaz de processar matematicamente 3D. E gráficos vetoriais. Mas também de rotação e escala de sprites. Algo que a Nintendo queria muito. Para os seus próximos games. Como Super Mario World 2. Yoshi Island. Fecha aspas. Com tudo pronto. Hora enfim. De transformar o port de Nesglider em Star Fox. Desenvolvimento do jogo. Uma viagem sem rumo definido. Como o projeto se mostrou muito ambicioso. É claro que precisaria alguém importante. E por isso. O próprio Shigeru Miyamoto. Assumiu a produção do jogo. Argonaut Games. Ficaria a cargo da programação. Já que ali. Eles eram os mestres em 3D. E para a direção do game. A Nintendo seguiu o velho hábito. De colocar um designer de um jogo sucessor. Para liderar um projeto novo. E o nome da vez. Foi Katsuya Iguchi. Designer de Super Mario World. Embora até agora. Os protagonistas dessa história. Tenham sido da Argonaut. A equipe da Nintendo fez a sua parte. Tomando todas as decisões criativas. E de level design do jogo. Após ambas concordarem. Que seria um jogo de arcade. de tiros em trilhos. Decisão da Nintendo. E usando uma nave espacial. Sugestão da Argonauts. Miyamoto citou. Como uma referência. A nave X-Wing. De Star Wars. Dando origem a R-Wing. Famosa nave da raposa Fox McCloud. Aliás. Também foi ideia dele. Ter animais como protagonistas. Miyamoto queria criar um jogo de ficção. Mas que fugisse do convencional. Aquela história de humanos. Contra robôs ou aliens. Deixando Star Fox. Com aquele toque Nintendo de singularidade. A ideia de uma raposa. Veio de um local do Japão. No qual ele sempre visitava. O Fushimi Inari Taisha. Onde há várias estátuas de raposas. Takaya Imamura. Designer do jogo. Adicionou um pássaro. E também uma lebre. Dois animais. Muito presentes na cultura japonesa. Eles se tornariam. Falco Lombard. E Pepe Hare. Mantendo a ideia de dizer. Que tipo de animal. Era em seu nome. O último personagem. Foi uma homenagem. A um dos membros da equipe. Yamada-san. Assistente do diretor. Que tinha o sapo. Como seu mascote pessoal. Aliás. Segundo Dylan Cutpert. Todo o quarteto. Representava de algum jeito. Os membros da equipe de desenvolvimento. Fox. O próprio Miyamoto. O líder. Falco. O design de modelos. O Atanabe. Pepe. Seria o diretor Eguchi. E Sleep. O próprio Yamada. O local que inspirou a origem de Fox McCloud. O Fushimi. Inari Taisha. Era cheio de portais. E isso também fez Miyamoto imaginar. Que seria divertido. Os jogadores passarem por portais. Durante o jogo. Então. De ambos os lados. Era notável que a equipe era boa. Mas o desenvolvimento. Não era fácil. Afinal. Boa parte da Argonaut. Ainda estava em Londres. Enquanto outra parte. Acabou arrumando um caminho ali na Nintendo Japão. Tanto que alguns membros da equipe. Anos depois. Acabariam deixando Argonaut. Para ficar na Nintendo em definitivo. O que Jess Sam. Diz ser previsível. Pois esses funcionários. Que ficavam em Kyoto. Passaram anos dentro da Nintendo. E mal conseguiam voltar para suas casas. Dentre outros problemas. De se desenvolver um jogo. Em dois continentes diferentes. Como conta Crystal Rombel. Designer da Argonaut. Abre aspas. Quando me juntei ao projeto. A equipe da Argonaut. Ainda estava em Londres. E muito da comunicação. Era por fax. Combine isso. A um fuso horário. De oito ou nove horas. E temos um ambiente. Não muito bom. Para desenvolver um game. O idioma. Também era um potencial problema. Mas acabou não dando. Tanto trabalho assim. Já que Miyamoto. Katsuya Iguchi. E Oichi Yamada. Falavam o inglês bem. E era bem melhor. Que o nosso japonês. Então foi naturalmente. A língua escolhida. Para nos comunicar. Fecha aspas. Com esse desenvolvimento. Intercontinental. Os ingleses. Da Argonaut. Também puderam sentir. A diferença. Entre o desenvolvimento. Oriental. E ocidental. Aliás. O que mais chamou a atenção. De Jess Sam. Foi o jeito de trabalhar. De Miyamoto. Abre aspas. Era incrível. Ver como ele trabalhava. Ele não projetava o jogo. Com antecedência. Como designers. Ocidentais fariam. Gostava de brincar com as ideias. Desenvolvê-las. E refiná-las. E principalmente. De inventar. Muito baseado em tentativa. E erro. Era como voar sem instruções. Por instinto. Às vezes era frustrante. Porque não dava para agendar o projeto. Não dava para calcular o avanço. Com base no número de pessoas. Porque ele não planejava nada. De forma muito detalhada. Parecia fazer as coisas. Que sentia serem certas. Ou seja. Tinha que ser divertido. E não bem desenvolvido. E então poderia dizer. Para mudar isso. Ou aquilo. Fecha aspas. Na Nintendo. Não era sobre prazos. Era sobre satisfação. E quem também sentia. Esse medo. De mudanças repentinas. Era o programador. Giles Goddard. Segundo ele. Os estágios finais. De desenvolvimento. Traziam um pouco de aflição. Pois Miyamoto. Poderia. Entre aspas. Jogar tudo pela janela. E começar de novo. Bem a cara dele. Não é mesmo? Trilha sonora. Primeira e única viagem. Um caso curioso. Sobre o desenvolvimento de Star Fox. Foi a sua trilha sonora. Na verdade. O seu compositor. Koji Kondo. Renomeado compositor da Nintendo. Não foi o responsável pelas músicas. Ele ficou encarregado. Apenas dos efeitos sonoros. Para a trilha. A Nintendo tentou levantar um nome em ascensão. Hakimi Hirasawa. Um recém-graduado bacharel em música. Pela Universidade de Osaka. Ele entrou na Nintendo em 1990. E trabalhou em projetos pequenos. Para o Famicom Disk System. E uma coletânea de mini jogos. Chamada Super Scope 6. Para o acessório Super Scope. Esse seria o primeiro grande trabalho dele. E de fato foi. E a trilha sonora de Star Fox. Se mostrou muito competente. Porém. Hirasawa. Nem ficou até o fim da festa. Enquanto o jogo sairia em 1993. Ele deixou a Nintendo em 1992. Aparentemente. Como sempre. Por desentendimento com a Nintendo. Por causa dos direitos autorais das músicas. Após deixar a companhia. Ele decidiu abrir uma empresa. Chamada Fate Inc. Que se tornou uma gigante. Dos toques de celulares. E realmente. A mudança de compositor para empresário. Deu certo. Pois até onde se sabe. Hirasawa. É o presidente da companhia. Até os dias de hoje. Lançamento. Star Fox alcança os céus. A recepção de Star Fox. Foi incrível. Tanto em críticas. Como em vendas. O jogo figurou no top de vendas japonesas. De fevereiro até março. Nos Estados Unidos. O jogo também quebrou recordes de vendas. Principalmente no período de lançamento. No total. Foram mais de 4 milhões de cópias vendidas. Em termos de crítica. O jogo teve um game ranking. De 88%. Um dos melhores comentários. Foi da revista Entertainment Weekly. Que avaliou o jogo com nota A. E pontuou que. Abre aspas. Diferentemente da maioria dos jogos. Desse gênero. Star Fox. Mostrou o coração. Antes da potência de hardware. Fecha aspas. O jogo foi eleito o melhor shooter de 1993. Pela revista EGM. E o jornal Chicago Tribune. Deu o título de jogo do ano. De fato. Ali nasceu uma grande franquia da Nintendo. Fruto da combinação de dois estúdios de países. E histórias muito distintas. A tecnologia. E poder bruto da Europa. Com a Argonaut. E a criatividade e diversão do Japão. Com a Nintendo. Ambas empresas lideradas por gênios em suas áreas. Como Jess Sand. E Shigeru Miyamoto. Mas não foram só eles. Muitos nomes de respeito. Passaram pela história de criação de Star Fox. E também do chip Super FX. Que foi aproveitado por outros grandes jogos do futuro da Nintendo. E que a gente pode até fazer um vídeo se você quiser. Com tanto esforço e mentes brilhantes. Resultando num jogo. Foi uma consequência natural. Que Star Fox voasse alto. E ganhasse aos céus. Após o sucesso de mais uma nova franquia. A Argonauts. Ainda tinha mais jogos a cumprir no contrato com a Nintendo. E é claro. A escolha mais óbvia. Era a sua sequência. Porém não estou falando de Star Fox 64. E sim de Star Fox 2. Que não teve uma história tão feliz. Digamos assim. Quanto o primeiro. Mas também é uma boa história. De verdade. Que eu posso contar em outro vídeo. Só me dizer aí nos comentários se você quer. Pois hoje foi dia do revolucionário. Chip FX. E do jogo que proporcionou a sua criação. Star Fox. Eu sei que eu sempre digo isso. Mas olha o estado desse manual. Parece novo né. Esse cartucho de Star Fox também. Tanto a frente. Quanto o verso. Eu vou te falar que poucos jogos a gente pode dizer que são revolucionários. E um desses jogos é esse aqui. Era inacreditável o que a gente estava vendo na TV naquele instante. Hoje parece algo simples. Mas na época vou te contar. Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Qual a sua história com esse jogo aqui. Star Fox de Super Nintendo. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.